Se você está procurando papéis especiais, seja para o seu negócio, para a sua vida pessoal, para aquela festa, Lavoro Papéis. Aqui eles entendem de papéis especiais, certo Paula? Com certeza. A Lavoro é pioneira em venda de papéis especiais pela internet. Aqui você vai encontrar papel fotográfico, papel coche, craft, color plus. É uma imensidão de papéis especiais. Exatamente. Ainda tem diversas cores, medidas para você criar. Eles têm também máquinas e ferramentas para facilitar o seu trabalho. Vem conhecer. A loja física fica aqui na Zona Leste de São Paulo, na rua José dos Reis 579, na Vila Prudente. Fica pertinho do metrô da Vila Prudente. Na linha verde é bem fácil de chegar, né Paula? Ou você recebe em qualquer lugar do Brasil, comprando pelo site lavoropapéis.com.br. Ai, você não sabe, tem novidade por aí, né Paula? Isso é bom demais. Eles vão inaugurar a segunda loja, Unidade Zona Sul em São Paulo, no bairro da Saúde, você não pode perder. Entendeu, né? Papéis especiais? É lavouropapéis. Vem!